Segura meu pão! Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar quem se apaixonou por alguém É esse dia ali É justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Quero ouvir! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar quem se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me chamar E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo Quero ouvir vocês de casa, vai! E toda vez que você me disser Oi! Oi! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando te amo